Eu vou ver, comecei a pesquisar agora Não, tem um de Caxias que cobrou 300 e pouca consulta Não é em Caxias, e ele atende pela Mil, mas ele não aceita o meu plano Ele atende na Barra e não em Caxias É, tem que pesquisar Não é uma coisa assim de tanta dificuldade Não é uma binoplastia, não é um silicone que você tem que ter referência Não é uma coisa tão simples, faz e vem embora Esse cantinho doendo, gatíssimo? Não, né? Nunca, nunca será Nunca mais Estou desesperada, me caçando O Rogério já queria me dar até um carro pra me te atender Pergunta aí se ela quer a Mercedes pra te atender Aí a garota lá que tá indo mal na minha igreja Não, porque... Aí eu falei, não, meu Deus, tá horrível Ela não, eu fui você, eu procurava a Nath Carvalho, não sei quem Então, querida Ela falou, Batu? Não, querida Ela que vai ver meu pé aqui É minha vida Ela não sabia que tu tava vendo em mim? Não, eu nem tinha vindo A primeira vez quando eu falei com minha amiga Eu falei, tudo com a unha, cara Que eu não aguento mais não Aí ela vai na Nath Aí ela, pô, se eu fosse você, procurava ou a Nath Carvalho, não sei quem Que ela vai, não sei lá quem é Que horas são os melhores Eu falei, querida, Nath é minha Querida, tu conhece o cara, amiga Nem tinha vindo, uma foto é minha, amiga E eu conheço sempre Caraca, tô doida pra ir nela Eu falei, então, vou marcar, te levo lá E a minha amiga, garota Tipo assim, ela quis me dar uma desmontada Aí eu mandei, tipo, eu li Nem eu sei qual é teu pé, a mulher sabe Eu falei, mentira, que eu mandei o pé errado Aí eu falei contigo Mandei o pé, nem postei ainda Então, mandei o dedo errado Mandei o dedo do povo pra todo mundo Eu falei, nem eu conheço o pé Pô, a mulher já tá conhecendo Nem eu conheço Eu acho que esses cantinhos aí em cima Nessa parte aí Ficam meio dolorido Porque era onde que ficava a órtese Não Assim em cima? Aqui tu tem um fungozinho ainda Eu vou cortar até bem Pra tirar aqui, ó Às vezes o que dói é essas coisas aqui embaixo Essas peles duras Tu sente aonde? Aqui? É, às vezes aonde que ficou Aí é onde que ficava a órtese aí Às vezes dói aí Não repele, amiga Repele, é Cheguei a domingo aí Tem uma resposta de dor, não Tô bonitinha Hoje é um senhorzinho Que ele é dentista Ele é dentista aposentado, sabe? Ele já quase não atende mais Tem só alguns clientes O bichinho com a mão é tão travada Eu botei uma órtese aí Uma semana ele voltou aqui de novo, né? Pra me ver Nossa, a mãe dele tá bem abertinha Ele todo feliz com a órtelinha dele, tadinho Oi, filha Oi Minha filha, eu só tô na penha Eu só tô na penha Fala, não É, a Márcia me contou tudo Márcia me contou tudo Não, ela falou que você já tinha saído de lá Foi lá pro outro lado Por ela deve ter ido na oficina Porque eu tô no almoço, Rogério Aí o Rogério vem me trazendo a penha Fala Sim Qual remédio? Sim Ah, sim Fala Em dois copinhos? Aham Bacolona É, o ortopedista é o doutor Angra Hum Márcia me contou No time Em dois copinhos? É, a Márcia me contou No time E tem aqui Do monte Certo Vídeo? Sim بídeo Minha filha Não E condition Castelo Antago Fay Voltando Em dois copinhos? Ex temperatura E Ex acesso Tá bom, meu amor. Vou marcar para você. É, eu vejo com a Rafa. Tá, eu vejo. Eu vejo. Assim que eu chegar, eu vou descer de Ribeiraí, aí eu vou na farmácia, a gente vê um remédio mais barato. Tá? Já tá com o Dona Colônia. Tá? Tá, eu vou com o outro, tá? Tá, beijo. Tá. Tu foi para a oficina, aí depois... Então, tu foi para a oficina. Isso. Aí eu cheguei lá. Foi. Vou levantar. Falou tudo na sua vida. Falou, olha, já foi consultada, já saiu, foi lá para o lado da oficina. Não sei o quê. Eu falei, né? Tipo... Falei, gente, sabe da vida da garota. Que bom, né? Vai para a horta de novo, amiga? O que tu acha? Eu acho que tá lá. Tá bom, não lindo. Tá bom, se quiser dar um tempo, esperar mais um pouco, se ela começar a entrar de novo, né? Né? E é bom que se você quiser esmaltar, ela tá bonitinha para esmaltar. Deixa eu ver se você quiser esmaltar. Tinha que esmaltar. Ela não mexe, porque ela limpa direitinho. Não precisa mexer, não. É só... Então, ela não tá bom. Deixa eu ver comigo. Uau! Foi um segundo, pô. E derramou o seu efeito. Sangrou? Sangrou. É, mas até que ela não deve ter só um bifezinho mesmo, né? Não, ela ficou mesmo. Foi? Foi tentar cortar aí. Não dei cortar nada, porque não fica aquela cola dura aí? Uhum. Aí foi tentar fazer assim com o palito aí, ó, para tirar a cola daí. Aí deu ruim, né? Mas a pele, minha amiga. Não sabe tirar, não tem um negócio certo para tirar, dá ruim. Dá. Aí eu vi o cantinho, pegou ruim. Não tem as manhas, não entra, não. Aqui tá bem. Unha de Renatinha. Mas acabou. É, até aí, entendeu? Aí, ó. É que ele machucou, né? É, aí. Deu a esponjózinha um pouco, né? Senão a Nath vai me matar. Hoje que eu vou chegar lá na Nath, que esse pé, nem vou. Vou esperar assarar. Não vou. Como ela cutucou aqui, alguma coisa pode ter ficado, né? Colocou. Pronto. Não, não. Não, não. Não é que tem o que tem aí. Pronto. Muito cheio de pele ainda. Hum, hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui e falei que estava naquele jeito do crack, que é uma artesia amarela, parecendo que era tudo doente. Uma mulher tinha te julgado mal, né? É, mas abriu muito bem, garota. É muito alto, né? Aham. Vem eu, mulher. Uma benção. O sudorinho também deve ser até cola, tá vendo? Não, não, velho. A cola, ela solta rápido. A cola, ela fica igual a unha. É? Uhum. Dura, dura, dura. Tá vendo como essas peles aqui aí tentam atirar? Vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim, entendeu? É aquilo que tu falou, muito ressecado, né? Uhum. Tchau. 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 E as filas lá de moto pra consertar não para, né? Não faz falta, né? Dá agonia de ver tanto trabalho. Me fala, não. Que mulher sabe ficar fazendo direto. Agora saiu. E aí que entrava tanta unha era toda enfiada aí. É, tá só as peles duras. A unha soltou. E isso aqui fica me incomodando, acredito? E essa pele aqui fica me incomodando, olha. O dedo nem é meu. Olha, que louco. Olha a pele. Esse pele fica me incomodando. Me incomoda nem a dona do dedo e fica me incomodando. Tô sentindo doido, não? Tô sentindo doido. Tô sentindo doido porque ela mexeu. Mas eu tinha um negocinho aí que você conseguiu tirar, lembra? Que minha unha parava aí. Uhum. Você tirou. Como é que manicure pira, né? Como é que eu vou nessa? Elas piram com isso. Não sabem tirar, mas piram. Um pé com uma pelinha dessa. Só que pele doida. Amor, Matias. Eu quero te dar. Sem profissionalismo. Enfia um pau aí, eu vejo Jesus e o negócio não sai. É, isso aqui não é de qualquer jeito que sai não, amiga. Não sai com muita oração. Se quer, é porque tua unha era enrolada pra baixo. É. 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 Pronto. Vai dar uma deixadinha aqui. Vou, meu bem. E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma aliviada até mesmo porque ele tá escojosa, tá dolorido. Dá um tempinho pra unha, né? Dá um tempinho pra unha, né? Tô. Pelinha. Pelinha. Vai tirar, né, amiga? Não, não é teu nome, né?